Cartório não aceita o nome que cantor escolheu para o filho e advogados são acionados. Além das autoridades, os internautas também ficaram indignados com a opção apresentada. De acordo com o portal bank.com.br, desde o mês de outubro o artista teria avisado que o pequeno se chamaria Samba. O anúncio deixou milhares de internautas chocados e críticos. Então, após o nascimento, seu Jorge foi até o 28º Cartório do Jardim Paulista São Paulo para registrar o caçula com o nome diferente, porém foi informado que não seria possível concluir o desejo. Isso porque a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, pontua que o oficial de registro civil não registrará prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores e o nome Samba, por ser um estilo musical, poderia gerar transtornos à criança, namorada do cantor e terapeuta. Carina Barbieri também concordou com o parceiro sobre o título para o recém-nascido. Diante disso, o casal decidiu acionar os advogados e iniciar o trâmite jurídico, advogado especializado na área cível. Ricardo Brasterman confessou não ver problemas no registro do nome. Não vejo nada de vexatório no nome Samba se vemos outros nomes ligados à cultura, à religião, aos hábitos e histórico familiar daqueles pais, afirmou a Band. Graças hoje a legislação mudou muito quanto a isso. E hoje temos a liberdade de modificamos o nosso nome em razão de sentir constrangimento quanto a isso. Inclusive o valor somatório hoje é considerado baixo diante do que já foi. Enfim, seu Jorge, colocar o nome escolhido pelo casal é um direito desde que entenda que no futuro ele não concorde. Não porque não une seus pais, mas sim porque pode ter opinião própria. Essa foi nossa polêmica do nosso Luz Câmera Ação. E seja bem-vindo Samba!